Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal dicas do TI espero que esteja tudo bem com vocês neste vídeo vou te ensinando como criar conta pay antes de ir para o nosso vídeo vou pedir para que você se inscreva o canal ative o sininho de notificação deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar nosso vídeo para outras pessoas e também vou pedir para que você faça a doação no paypal do canal ou na conta wise do canal para que possamos melhorar o conteúdo do canal e também para que possamos montar a estrutura do nosso canal bom sem mais longa bora para o nosso vídeo bom vindo aqui para o navegador eu vou terminar só nesta conta e vou criar uma aqui do zero para poder ensinar para vocês deixa só terminar bom antes de criar conta vou explicar pelo primeiro o que é a Payone como funciona a Payone é uma carteira eletrônica que você pode usar para poder tirar seus fundos ganhos pela internet quer pela monetize pela rotmarte e pelo outro set que pago pelo seu serviço bom é só ver aqui em criar conta e deixarem o link lá na descrição do vídeo é só ler na descrição do vídeo que vão encontrar o link bom antes de vocês inserirem como o seu email eu conselho com vocês façam login na vossa conta google ou conta outro e-mail para que depois quando vocês inserirem como vocês poderem receber o código e usar o código na hora bom eu vou fazer aqui para mostrar para vocês bom é só aguardar como podem ver eles vão mandar código eu já estou aqui já fiz login já me mandaram o código vou colocar aqui vou colocar o código vou dar aqui em criar é só aguardar pessoal bom pessoal estas informações que estão aqui são muito importante então é necessário que você guarde bem eles porque para você poder acessar sua conta novamente vai precisar de todas as informações que estão aqui que é a sua senha o código secreto e o nome de conta bom você pode alterar mas eu vou manter do que está tenso daqui próximo é só aguardar bom aqui vamos colocar o nome bom aqui vou colocar o nome vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui botar aqui bom como podem ver temos aqui a nossa conta criada Como podem ver, a nossa conta não está verificada Para verificarmos a nossa conta Ou seja, para me disponibilizar um vídeo E ensinar como verificar a nossa conta PEA Vou pedir para que vocês deixem lá nos comentários Para os que realmente estão interessados E também vou deixar aqui um desafio para vocês, pessoal Bom, se nos atingir a marca de 200 inscritos ainda No meio do próximo mês Vou disponibilizar um curso Ou seja, um mini curso Eu não vou ensinar para vocês como fazer dinheiro pela internet Eu não vou ensinar aqui Vou mostrar para vocês alguns sites que vocês podem usar como renda extra Bom, é tudo Espero que tenham gostado do vídeo Inscrevam-se ao canal Deixem o seu like Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, família Fui